Já na primeira semana de janeiro, devem ocorrer audiências públicas nas câmaras municipais de Maitá, Manicoré, Borba e Novo Aripuanã para discutir a exploração de ouro no Rio Madeira. A Comissão da Amazônia de Desenvolvimento Regional e Minas e Energia da Câmara aprovou a discussão após o pedido de parlamentares da bancada do Amazonas. Entre os anos de 2006 a 2012, a regularização da extração mineral aqui no estado era realizada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, mas uma decisão judicial suspendeu essas atribuições a nível estadual colocando o IBAMA como órgão responsável pelo ordenamento dessas atividades aqui na região. Segundo pesquisadores, o ideal seria a implementação de políticas públicas voltadas aos municípios, ao Amazonas e à União para a coordenação das atividades de extração mineral aqui no estado. Que junte as ações do governo federal, através da Agência Nacional de Mineração e do IBAMA, junte conosco aqui o IPAM e os outros órgãos relacionados ao sistema de produção rural, porque é uma produção rural. Então você tem órgãos como o CEPRÓ, ADS, que podem se juntar a essas ações para levar à extensão essa atividade. Segundo um estudo do setor técnico-científico da Polícia Federal, o teor de mercúrio encontrado nas águas do Rio Madeira supera de 16 a 95 vezes, dependendo da amostra, os limites estabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente. É possível realizar essa atividade desde que você tenha um monitoramento ambiental do Rio Madeira, você tenha uma orientação aos seus trabalhadores sobre o aspecto de como ele vai manejar o mercúrio de forma correta, existem equipamentos próprios que ele tem que ter em cada balsa. Esta pesquisadora afirma que, além dos impactos à saúde humana, a prática do garimpo pode colocar também em risco a biodiversidade do Rio Amazonas. Todo um ecossistema, toda uma vida aquática, toda uma indústria de turismo, de piscicultura, de pesca, e toda a vida silvestre e a vida humana ser afetada para privilegiar uma categoria que, na realidade, poderia ter outras atividades econômicas. Em novembro deste ano, uma operação policial localizou e queimou pelo menos 69 balsas que estavam sendo usadas por garimpeiros no Rio Madeira para explorar ouro de forma ilegal. A ação foi criticada por deputados federais do Amazonas. Para os parlamentares, a regulamentação se faz necessária para ter o controle da quantidade de garimpeiros que exploram minério no Rio Amazonas e para que sejam desenvolvidos mecanismos de fiscalização. Ação 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 Obrigado.